E voltamos a falar sobre o empresário morto na semana passada em uma boate na zona sul de Belo Horizonte. A polícia fez hoje a reconstituição do caso com a participação de Leonardo Cipriano, sócio da vítima e suspeito do crime. A calçada em frente à boate foi isolada com cordas. Policiais militares controlavam o acesso. Às nove da manhã, um comboio com 12 carros da Polícia Civil chegou trazendo o empresário Leonardo Cipriano e o advogado dele. Os dois entraram em silêncio para o início da reconstituição. Para que prisão se o autor está colaborando com tudo? Não está por objeção em nada. Não quer fugir. Chegou o passaporte. Tem residência fixa. É primário. Gustavo Felício da Silva, de 39 anos, foi encontrado morto no fim do mês passado. O corpo estava enrolado num saco e foi colocado dentro de um carrinho de supermercado nos fundos da boate. Leonardo confessou o crime e entregou a arma à polícia, mas disse que o tiro que matou o sócio foi acidental. Ele informou que mostrava a pistola para Gustavo quando ela disparou. Vamos começar pelo embriu do corpo. Primeira coisa. Uma divergência. Vamos ver como ele fez isso. Tem que mostrar para nós. Como ele carregou o corpo até o local escondeu. E a retirada do carro. Não sei se são algumas coisas. Deposição de tiro. São muitas coisas. São muitas divergências que serão tiradas. Bom, e vamos falar ao vivo agora com a repórter Wanda Sampaio, que está em frente à boate onde foi feita a reconstituição. Boa tarde, Wanda. Quanto tempo durou a reconstituição? Boa tarde, Gislaine. A reconstituição acabou agora há pouco. Foram quase três horas de trabalho envolvendo delegados e peridos. Vamos ver agora imagens que mostram o que aconteceu na boate pela manhã. Um policial com o rosto coberto atuou como se fosse a vítima. Segundo a polícia, Leonardo disse que o crime teria acontecido no segundo andar, perto do caixa, quando os dois sócios conversavam. Ainda de acordo com a polícia, Leonardo manteve a versão de que o disparo teria sido acidental. Ele se emocionou em alguns momentos, mostrou como o corpo foi enrolado num pano e levado para a parte de baixo do imóvel. Nos próximos 20 dias, a polícia espera receber todos os laudos dos peritos. São informações importantes para ajudar nas investigações. Arthur. Obrigado, Wanda.